Vambora! Seleção de agentes significa o jogo está prestes a começar e a gente começa com esse mapa da Asset, um mapa brasileiro já e vamos ver então a seleção de Riots aqui, o que ele vai trazer para o jogo de hoje aqui nesse mapa, ele vai de KO enquanto o Cortesia trará o Omen, Mendes vem com aqui o Joy enquanto o Chase trará a Jett, vamos ver o lookzera de Omen por aqui enquanto o Vini faz o Sova, aí tem um denaro de Sova e Xenon com a Jett e aí para completar o Mateuzinho de aqui, o Jett e o Brinks com o KO Spacão, a gente chamou isso de composição da Loud, já não é mais atual a composição da Loud, mas é a composição que a gente viu no ano passado, principalmente dominando o mundo. Exato, Bidão, e é uma composição como a gente falou, acho que apesar de a gente ter visto a Loud trazendo algo diferente, mudando o próprio meta, que eles não vou dizer criaram, mas que eles aperfeiçoaram, a gente viu ontem também a VKS mudando, trazendo Breach, Fade, Raze, bem diferente, mas essa é a comp clássica, essa é a comp que aparece nas ranqueadas, independente do elo, uma grande maioria tem esse tipo de agentes, Sova, KO, Jett, é a comp, na minha opinião, que ainda dá mais margem para você trabalhar inúmeros pontos do mapa, então acho que é o conforto da grande maioria das equipes aqui no Challenge Brasil, a Ascent é essa, cara, que é essa, a gente viu a seleção de mapas, a Ascent, Pearl e também Split, e a Ascent, assim, está bem equilibrada entre as duas equipes, tudo bem que a Tropicals está 2-2, duas vitórias, duas derrotas, mas o time da TBK até que está bem, 3-1, três vitórias e uma derrota, então acho que tem um pouco mais de margem para jogar, e foi nesse mapa que as duas equipes lá na primeira rodada definiram, né, quem ia perder, quem ia vencer, e foi muito próximo, muito próximo, tanto que acabando a série, a TBK, os stats de modo geral dos jogadores ficaram negativos, teve um jogador só positivo, e o da Tropicals tiveram 4 positivos, parecia que a Tropicals tinha vencido a série, mas quem venceu foi a TBK, então assim, uma possível revanche da equipe da Tropicals, que vai começar atacando enquanto a TBK tem a possibilidade de defender, e o Brinks está de frenze ali, não é uma jet, cara, é um KO de frenze. KO de frenze, mas deu para comprar ali o fragmento, né, então ele não vai vir com clarão, vai querer fazer jogador mais agressivo, possivelmente, ali com seus companheiros, para fazer a passagem, a adaga acabou suprimindo, a gente viu geralmente, né, agora depois do lock-in, quando o KO suprime um jogador com essa adaga, ele já faz aquele pixelzinho para tirar o cara do vinho, mas acabou não fazendo isso ali. Esse pistolzinho aqui, a gente viu bastante, hein, os times fazendo, você guiva mais a região da B, e fica mais próximo do meio e varanda, caso tenha alguma reação de mapa, principalmente da torreta ali, você consiga bater todo mundo no meio, mas a entrada vai ser para a B da equipe da Tropicals. Lá vem a torreta primeiro dando contato aqui rapidamente, já está preparando ali um non-in-chame para machucar o jogador que for fechar a porta, mas ninguém fez esse caminho até então, né, e então a porta fica aberta, a galera faz a passagem por dentro do Spike Site, tem aqui o Joy que marotou ali em direção ao mercado também, né, uma maneira bem curiosa, enquanto o TBK vai fazer o Costinha, né. Vai ter aquela paranoia do Luke Zera na garagem, e eles vão atropelar o Cortesia. Nossa, o Cortesia está em péssimos lençóis aqui para se defender, vamos ver a chegada, apagou, passou, ele vazio! Mas o Denaro garante o abate assim mesmo, né, garante esse abate, vem num clarão fantástico, mas a Tropicals ainda assim se defende bem, o Mendes ficou em terra de ninguém, né, com essa chegada com três jogadores vindo pelas costas, não esperava por isso, tenta o Varadaso Riots ali também, que está com o KO e Friends em mãos, né, e agora vem pressão em cima do Spike Site. Então, presa os jogadores, Vini, Brinks, trabalham bem, mas o TBK consegue fazer o atropelo, aproveitam a vantagem numérica e pontuam aqui no Pistol, 1x0. É isso, o plano da TBK era exatamente esse, foi muito bem executado. Galera, vamos guivar o Spike Site da B, a gente tem os jogadores mais para a região do meio, come tijolo, tem a paranoia e você faz um retake, até porque o Mateuzinho estava marcando base. Do outro lado, cara, é uma coisa que eu falo bastante dos times aqui, quando você entra no Spike Site 5x5, você tem que imaginar que o time adversário tem um plano para o retake. Então, você precisa se antecipar a isso, o que a Tropicals poderia ter feito? Ou come mercado, ou come base, ou todo mundo troca tiro com a região das costas, né, já que entrou no Spike Site, faltou essa tomada de decisão, essa adaptação da Tropicals em cima do que a TBK já estava propondo de retake. Bom pistol para eles aqui, 1x0, e a Tropicals, mesmo colocando a Spike no chão, não vai vir com aquele meta de Stinger forçadinho. É, vão jogar com uma maneira mais segura ali de trabalhar, juntas as pistolinhas apenas enquanto o Chase foi à frente e vai, né, pode adicionar mais uma estatística ali de first kill para eles, Paca. A gente mostrou um pouquinho antes da partida começar, e agora ele já vai ampliando ali a sua estatística. Exato, você tomou um burst de Bulldog na cara do jogador ali do Cortesia, que estava com a Spike, então, pegaram um pouquinho essa info, batida da TBK agora na A, teve Paranóia do Luquizeira, a Daga do Riots, então a Tropicals agora joga para trás do mapa, a Bida, a ideia deles aqui. Como eles não têm nada de domínio de espaço, é juntar, ver se tem essa órbida ainda para eventualmente pegar, acho que já fizeram essa captura de Orbe, e eles vão entrar no Spike Site, que tem três jogadores da TBK. Fizeram a captura e o Brinks, inclusive, já está muito próximo do seu teammate, então um abatezinho aqui para eles seria formidável. O Luquizeira pega a informação, faz o mando sombrio, vem pressão em cima dele, lá vem o dash da Jett, fica no meio do caminho ali o Riots, quando o Brinks realmente garantiu um abate, quer mais um, mas o Luquizeira faz ali o basta nele, e aí o Mendes garante ali esse abate, mas acaba sendo trocado rapidamente, três abates do Chase na rodada, 2x0 TBK. É, você falou do tido Brinks, né? O Chase também já está próximo do seu teammate, então três pontinhos aí, e acho que deu certo, né? Para a Tropicals, a ideia era mesmo, eventualmente o Brinks tentar pegar uma kill antes de ser eliminado, para estar um ponto, então captura de Orbe agora, nesse bônus, pode ser ainda mais vantajoso para a equipe da Tropicals. Vamos ver como que eles vão reagir, e vamos ver também como que a TBK vai jogar, porque geralmente nesse round de bônus, a TBK, que é um time bem tático, pode optar por fazer algum tipo de jogadinha, alguma coisa mais coordenada, mas eles estão meio que apostando que pode ser uma entrada B com o ultimate do KO, caso ele pegue a Orbe ali. Veremos então se ele vai conseguir recuperar esse Orbe Ultimate, e é exatamente a estratégia que a Tropicals queria fazer, mas a TBK vai antecipando, chegou o Chase, muito à frente, tentou, teve a oportunidade de cancelar o KO, não conseguiu, e agora vem a tropinha para trocar tiros, não, vai ficando ali meio que inseguro, na equipe da Tropicals de chegar realmente nessa garagem, e acabou valorizando, abre mão desse Orbe agora, abre mão desse domínio, e volta aí para A. É, eles têm que acelerar, se eles não vão redominar B, é acelera A, porque senão a TBK exatamente vai conseguir rotacionar. Já pega a informação com essa dada do KO, mas agora o Riot está em maus lençóis, não gastou o fragmento na varanda, então está cercado, vem a chegada ali do jogador, passou voando, cheirou, mas é derrubado do Riot, que acelera esse Dovine, junto do Luke Zera, conseguem esse abate, olha o estrago que ia fazendo o TBK, mas agora com a queda do Luke Zera, facilita um pouquinho o processo, vai gastar ultimate o Brinks, é mesmo com passagem, o que é isso do denário? Vai rolando aqui, não encontrou nenhum abate, ele teve a oportunidade, podia cancelar o plant, podia buscar mais um, mas ele parou, parecia que tinha travado por um instante. Cara, eu achei que quando ele viu o jogador ali do gerador, indo para frente, ele ia caindo ali, bagunçar o round, mas ele ficou meio receoso, acho que estava contando com uma kill, que o Mateuzinho poderia pegar na região da varanda, não rolou isso para parte do time da TBK, mas ó, não foi ruim, se a gente parar para pensar, a TBK teve um momento do round, que a TBK estava melhor que a Tropicals, melhor posicionada, pegaram as kills necessárias, mas aí a casa cai muito rápido, todo mundo da TBK tenta somar ao mesmo tempo, e a Tropicals estava atenta, mas ó, denário está com ela, vida, a Odin, e ele já está sentando o chumbo. É, mas não acertou ninguém, e olha quem vem para cima dele, é o Xerun, que buscou o primeiro, mas o denário consegue corrigir rapidamente, só que agora está em terras complicadas de lidar, a Odin é muito boa para marcar o Pixel, mas para você abrir o Pixel, como ele tentou fazer contra o Brinks, ele não foi a melhor das opções, a Spike vai ao chão, e a Tropicals, com essa jogada bem agressiva, bem rápida, em direção a B, não contava com ela a TBK, e aí, nessa desvantagem, depende de um vacilo, e o Vini está de Odin, Bidão, porque ele vai chumbar esses lugares com essa Odin, dar retake contra o cara de Odin, é muito difícil, somente pelo corredor, que ele tem o Pixel ali, só atira, gasta todas as balas, acho que é save aqui, é, TBK não pegou nenhuma kill, decisão adulta, a vida da TBK, é difícil, dar esse retake com o cara de Odin, não pegaram nenhuma kill, no barco, na garagem, vão só marcar a saída, e pode dar bom, é quem foi punição, levaram bem aqui, dois jogadores, mas perderam o Riots no processo, ainda continua sendo favorável, a Tropicals, que vence mais o duelo, e agora o Chase, é eliminado também, acabam caindo, todos os jogadores do Tropicals, mas a TBK, que não vai ter tanto dinheiro, no próximo round, também não guardou nenhuma arminha, cara, e o curioso, é que esse round da Tropicals, era um half-buy, eles não compraram tudo, tinha jogador de Sting, jogador de xerife, eles só mantiveram as armas, de quem ficou vivo no round passado, então assim, para a TBK, era um round muito importante, porque se eles vencem, dá aquela respirada econômica, e ainda força, eventualmente, o time da Tropicals, a fazer mais um armadão, então, Tropicals vencer nesse round, fica gigante na economia, e ó, falamos do Brinks, no pré-jogo, e ele já está demonstrando, aí uma performance boa, cara, entrou no Spike Site, eliminou o denário que estava de Odin, depois pegou os dois últimos abates, então o jogo aí, onde a Tropicals entrou, de fato, na partida, e tem uma graninha boa no banco agora. E olha ele no pixelzinho, ele para fazer um clarão, né, e tentar fazer a passagem, agora vem a chegada aqui à frente, vai ficar suprimido o Chase, que tinha a possibilidade de utilizar, ali o seu ultimate, né, para fazer um estrago, e ele já assume uma posição, acabou desistindo, achou que ele ia tentar fazer um pulo com as adagas, buscar algum abate, a Tropicals faz uma rotação completa, depois de entender onde estava a Jet, porque, teoricamente, seria o problema maior, né, sabendo que não teria dinheiro para comprar armamentos, a Tormenta de Aço pode ser realmente muito perigosa, mas, pelo jeito, né, a Jet já se reposicionou, demora muito ali para qualquer estratégia, a Tropicals, e já vai resetando completamente ali, em direção a B, olha a chegada do Chase, a Torreta já dá essa informação ali, que a Tropicals, que tem, né, a Killjoy por perto ali, e a TBK tinha o jogador avançando no meio, e agora acelerada em direção a B, onde está ali o drone, onde tem um denário, para esse spot, se não for quebrado, pode dar estrago, e spotou, mas os dois jogadores foram para a garagem, e o outro se escondeu dentro da Smoke, ficou tranquilo, a Tropicals, vem a paranoia, num bom time, mas ninguém conseguiu somar com ela, e agora, vem a pressão, fatal do Cortesia, veio muito forte, tirou para vingar o companheiro Mendes, e aí, é só marcação, e a Tropicals vai conseguir garantizar a B, você perde ali ainda, um jogador no processo, mas ainda assim, né, o que quiser com pouquíssimo HP, não vai ter tanta chance, esse round, para a Tropicals novamente. É, esse terceiro ponto da Caos agora, e assim, eles fizeram aquele fake de info, né, quando eles spotaram o Chase na garagem, eles giram totalmente, somem um pouco do mapa, ficam mais para a base mesmo, e aí, vem um drone, do Vini, no Spike Site Dark, não estava na câmera do drone, mas, pelo que a gente conseguiu ver no radar, ele viu, dois jogadores na varanda, o drone conseguiu passar rapidamente, para pegar dois jogadores, fazendo a passagem do jardim, e a Tropicals, por ter spotado um jogador no meio, eles não sabiam quem era, provavelmente imaginavam que seria uma Jett ultada, eles giraram para B de novo, explodiram e garantiram esse ponto, então, boa decisão da equipe da Caos, o ultimate do Mendes, mas o Denaro pode quebrar. Tem ali a possibilidade, com a fura do caçador, não tem a mesma possibilidade o Vini, porque, na verdade, o Mateuzinho está sem confinamento, o Vini pode pegar o Orbe ali, e tem o seu ultimate, mas, vamos ver então, o que vai acontecer, em questão de Orbe, porque também o Brinks, está um Orbe do seu, um não, são três, na verdade, perdão, do seu ultimate novamente, ele já fez uma vez a ultimate, engordou uma gasta ultimate, o Denaro passou no vazio, inicialmente, passa muito perto, os primeiros dois golpes, mas acaba errando, completamente, três jogadores, que estavam naquela região, e agora, a ultimate do Mendes, ficou muito mais poderosa, porque não tem mais, uma maneira de quebrar ela, de forma fácil, o Mateuzinho, partiu para cima, o Clarão, pelo jeito, não foi forte, o suficiente do Riorts, para cancelar, essa visão dos jogadores, que estavam na garagem, e aí, eliminado de graça, o Mateuzinho, mas o Denaro puniu, cortesia na entrada, passam os jogadores agora, correndo ali, rapidamente, direção, ponto, Xenon, malandro, que só, já vi os dois, levou o perigão, o Luquizer, estava fazendo, manto sombrio, então, não estava em posição, de trocar tiro, e agora, vem o ultimate do Riorts, e vem pressão, forte, tá, a equipe do TBK, mas o Tropicals, vence o primeiro combate, garante essa eliminação, não vai ser levantado, jogando no chão, e aí, o Vini nas costas, e cria, um fogo cruzado, fortíssimo, para o Tropicals. É, aí, cara, é mais questão de interpretação, de time, de decisão, mas assim, o Vini, e o Denaro, para ele gastar aquele ultimate, cara, ele tinha que ter pegado uma kill, pelo menos para valer a pena, sabendo que do outro lado, o Mendes tinha o seu próprio ultimate, né, ou se não, sei lá, um combinho, cara, o Riotes, eu vou gastar o meu aqui, mas depois, se qualquer barulho na B, você gasta o seu, para o cara não poder colocar o confinamento no chão, e aí, a gente quebra a garagem, vai, já que ele tentou fazer isso com o Mateuzinho, mas não foi o que rolou, e aí, um round de gastas, o teammates da TBK, é importante, e a Caos consegue esse ponto, vai criando uma economia boa, Tropicals aqui, Ribidão, para a TBK quebrar eles depois, pode ser complicado, hein? É, Tropicals vai encaixando round após round aqui no jogo, tem ali mais ultimate para trabalhar do que a própria Ribidão TBK, né, então, vai utilizando bem os recursos que tem à sua disposição, e vai pontuando aqui, no mapa, de sua escolha, é importante frisar isso, né, a TBK, é, escolheu o lado de início, enquanto a Tropicals escolheu o mapa, de jogo, faz ali o fragmento, e não ficou legal, tá faltando o pixelzinho ali perfeito do Brinks, agora no fragmento pelo menos, porque deixou vários espacinhos ali para poder marotar, podia ter três ali, acho que escondidos, e não seriam machucados ou espotados, mas para a sorte dele ali não tinha ninguém, então não vai correr risco algum. É, a gente viu muitos times no Lock-in fazendo o pixel exato, né, do fragmento ali de trás, quando eles combavam, quando caía a dada e espotava um jogador, vinha o fragmento para pegar essa info, e teve ultimate ali, foi do Cortesia? Ele já ultou, mas não sei o que ele tentou, acho que ele cancelou também o ultimate rapidamente, sem nem espotar ninguém, vai ter ultimate do Brinks também, tem um segundo ultimate dele na partida, ele acabou pegando o Orbe na A, e vai ultar na B, onde não há absolutamente ninguém, que possa atrapalhar a movimentação, a TBK, assim como foi no Pistol, abriu mão dessa região, e agora, vamos ver se o Tropicals vai ter problema para se defender, porque lá no Pistol, eles perderam esse round, a TBK conseguiu fazer um bom avanço coletivo, e agora chegado, fundamentalmente se levou, o primeiro Brinks acerta na Smoke, o adversário, e aí facilita tudo, a Tropicals vai se defendendo, acho que é uma grande diferença do Pistol aí, para esse armado, é que com essas vandas, com essas fãs, o cara chumba a dedo aí, dá tiro de todo jeito que pode, e acaba com tudo. Exato, né, espama muito, o tiro no meio da Smoke, sobra ali a Lukezera, sobra também o Denaro, não sobra mais, então, Tropicals, ó, foi isso mesmo? É o quinto ponto na sequência da Tropicals? Então, acho que assim, é um pause tático aqui da TBK, imagino, para não deixar essa primeira metade ir embora, né, porque conversamos aqui várias vezes, primeira metade é importante, né, principalmente jogando de um lado, onde você tem a vantagem, né, a defesa, esse mapa já está bem, já bem, digamos assim, espalhado o conhecimento, então dá para você trabalhar de ataque, mas a defesa ainda é bem importante, então, pausa tática aqui, Tixinha, porque a TBK não consegue pontuar. Boa pausa, né, você já teve a leitura que estava precisando realmente desse pause, vale elogiar a Tropicals aqui, né, o trabalho de Orbis, o trabalho do Brinks até o momento está sendo muito bom, de recurso, as jogadas combinadas, eles estão usando muito bem o meio do mapa quando precisam, quando precisam trabalhar, não, vamos varanda, volta para B, ou vamos para A, pega a Orb, volta, termina na B, estão executando muito bem, a leitura da Tropicals está muito boa, e de novo, destaque aqui para o Brinks, acho que você chegou a comentar dele, né, na hora da escalação ali, que foi um cara que deu um step up interessante, está amassando o cara, nesse playoff, e eu acho que é isso que precisa, é momento de jogador bilhar, crescer, é o playoff, tem muito jogador que gosta dessa situação, e o Brinks até o momento vem se tornando aí, esse cara para o time da Tropicals, e a TBK está me lembrando aquela TBK das primeiras semanas, a TBK, precisa acordar. Acho que um ponto que a gente pode trazer, é que o Chase ainda não puxa o Operator, né, e a Jet nesse mapa na defesa, aí é uma opinião minha, obviamente, eu acho que você tem que fazer economia para o Operator, tem que fazer uma economia forte, tem que tentar ali, colocar na mão do jogador mais rápido, é isso, então vamos ver agora o potencial que ele pode, colocar, esse ritmo de jogo em cima da Tropicals agora. Vamos ver então, se vai botar para jogo essa Operator para pescar os adversários, se vão dar oportunidade, porque por enquanto vão fugindo dele, o drone no meio vai ser rapidamente explotado, o Danaro faz o drone muito próximo ali, mas por enquanto sem contestação, e a hora é chegada aqui pela varanda, a TBK pressiona muito bem, garante esse abate, Luke Zera, avança bem demais, e quer buscar o terceiro, sabe que tem mais um por aqui, o Brinks, que aparece, o Brinks é um monstro ali, insicável, o jogador, enquanto o Cortesia garante esse abate, suma do Danaro, e agora o Rio Alts com 10 de vida, eu falei, 10 de HP, meu amigo, se cai o Rio Alts ali, deixa a vantagem que tinha, a TBK completamente foi para o chão, conseguiu recuperar esse round inteiro, a Tropicals, e o Chase, que tem aquela Operator agora, e vai ter que adivinhar, tem 50% de chance aí, A ou B, qual que é o lado que vai ser, que a Tropicals vai querer trabalhar, e o Chase vai escolher jogar para a B, e é a decisão correta, então ele está no lugar certo, pode aproveitar. É, tem que ver agora, qual a decisão da Tropicals, se eles vão entrar ali no shield, no sapatinho na B, ou se o Cortesia vai gastar recurso, porque... Eles sabem que está de Operator? Porque acho que não deu um tiro, né? Não, não deu um tiro, mas assim, acho que, sabiam que tinham dinheiro, agora, tem que suspeitar, pelo menos. E foi espontado? Nossa, foi espontado, Airdrold, o disparo, gastou o dash, mas não tem tempo de fugir, tem que ser em cima dele mesmo, e eles vão entrando agora, de qualquer jeito, o Chase aparece, não acerta, mas um disparo rápido, tem entovado mágico, sem sucesso, e o plant, eu espero que foi aberto para ele, ele teria uma oportunidade de garantir, ainda, essa eliminação, não teve sucesso algum, e agora, a vida dele mais difícil, para jogar com esse Operator, não pode vacilar, vem na abertura, não encontra com ninguém, pode surpreender, ali o Sov, está aparecendo, a capa inteira, o bumbum desfora, e agora, Chase, e erro, o disparo, e o Cortesia, fecha essa rodada, ponta a Tropicals, é, pontaço da Tropicals, depois de uma batida, do time da TBK, bem reativa, ao domínio meio, o Chase levantou esse ponto, a Tropicals estava trabalhando bem, a parte central do mapa, o meio do mapa, aí vem a batida da TBK, e aí é uma decisão muito difícil, por quê? Eles optaram pelo All-In, que é, depois que eles pegam essas duas kills, será que dava para eles terem voltado? Dava, tá ligado? Só que, pelo fato da informação do Brinks no meio, e ele pegou duas kills, isso quebrou completamente, né, a batida do time da TBK, e aí no final, no 2x1, o Chase teve a chance, ele teve pelo menos um tiro ali, na passagem do jogador, antes do plant acontecer, e esse último, mas, últimos aí também, mas, mérito da Tropicals, que está jogando um ataque, fino do fino, aqui na Asset. Vem agora, spot, vem avanço, nossa, acertando em cheio, vara, xenon, vara no Manks, também ali, esses disparos, acertando o headshot neles, e agora, deixa uma vantagem interessante, até a TBK, que não conseguiu comprar, nessa rodada, mas, deixa ali umas arminhas dropadas, nessa garagem, por enquanto, e aí, se eles tentarem terminar, em outro lado do mapa, dá para recuperar essas armas, dá para vir bem preparado, e do outro lado do mapa, tem um Mateuzinho, com ultimate, né, com um finamento preparado, para fazer um retake, então, é uma situação muito forte, para a equipe da TBK, e a Tropicals, vai depender agora, de jogadas individuais, está de pé o Brinks, que faz muito bem, isso aí. Cara, será que eles vão querer, passar a base? Não sei, não, tem o Denaro, está marcando esse ponto, Pixel muito forte, o Denaro aqui, mas aí, o Pixel, Pacão, parabéns, cara. Não, eu acertei a decisão, dos caras da Tropicals, agora sim. Calma, calma, foi visto, foi visto. A TBK entendeu, vai aparecer todo mundo, mas o Brinks, aparece bem, meu Deus, o Vini Vira, e o Brinks, com quatro abates, realmente, inzicável, jogador. Cara, mas a culpa não é minha, o Denaro, estava marcando o Pixel, há um segundo, menos de um segundo, da passagem, acontecer na base, o Yots fez uma, jogadaça, né, Popô, abriu mira, pegou dois agora, aí, assim, a decisão da TBK, até foi boa, bom, vamos abrir todo mundo, trocando tiro básico, bem que eles estavam de Spectre, tinha jogador de Spectre, de Xerife, de Bulldog, aí a longa distância, favoreceu a Tropicals, que vence um round difícil, era um round que tinha muita vantagem, a TBK, 7x2, vamos ver, tem bons ultimates da TBK ainda, quando se salva essa primeira metade. É o terceiro do Brinks, né? Terceiro, terceiro ultimante do Brinks, já nessa partida, ele consegue buscar muitos abates, ainda capitaliza em alguns ovos de ultimate, e olha o Mendes, se esconde do drone, e chegou, chegou até ele, marcou o jogador, tem ali ele pegando o orb de ultimate, mas ninguém quebrou o ovinho, mas mesmo assim, o Chase manteve a posição, garante esse abate, e agora correria em direção ponto A, escapar dessa jet de operator rapidamente, a passagem vai acontecendo livremente, em direção desse ponto, só que aí, é o ultimate do, opa, Denaro primeiro, tem o do Mateuzinho também, pra atrapalhar, o punch da Spike, ainda não foi realizado, tem isso, vai o tapo dos companheiros, quebrou ali de novo, o ultimate do Denaro, gastou o seu segundo, sem ser muito eficiente, mas ele acabou, ganhando tempo, o punch da Spike, não foi realizado, então, a Tropicals, não conseguiu, ainda se posicionar, adequadamente, vai ter agora, o ultimate, ali pro céu, tenta quebrá-lo no tiro, enquanto o Vini, já levou primeiro, mas é derrubado, agora no fragmento, Denaro, cercou bem os jogadores, garantiu um abate na varanda, tem mais gente por aqui, ele já sabe disso, ele valoriza muito o seu HP, enquanto o Brinks, é retido, e aí não tem o que fazer, jogador retido, a Spike sendo desarmada, o Brinks está ali no meio do caminho, ainda guardando, a sua vida, enquanto vai, ainda surpreender, um Denaro garante, esse abate, mas o round termina assim, ponto, a TBK finalmente, a TBK volta pontuar, é isso, depois abrir o 2x0, a TBK toma 7 na sequência, garante seu terceiro ponto, o Tichinho até apontou aqui, o Brinks, 19 abates, é um monstro dentro do servidor, está muito forte agora, esse jogador do time da Tropicals, e a TBK tomou uma decisão excelente, o bom ultimate do Mateuzinho, os times estão evitando fazer ultimate no jardim, principalmente quando eles perdem controle da região da varanda, justamente por conta da quebra, que o ataque tenta fazer o tempo inteiro, pixel também de fragmento, então ultimate diferente, que deu muito certo, então pontaço aí da TBK. O Brinks é disparado, que mais matou, e ele morreu metade das vezes, que o cara que mesmo morreu, além dele, o Cortesia acho que morreu 6 vezes, e ele morreu 3 só, o que está aprontando o Brinks, realmente não é Brinks cadeira, vem aqui agora a chegada do jogador, não é possível, se o Tichinha está falando não é possível, aí a coisa está feia, não tem jeito, é porque rolou um Brinks cadeira, o Brinks seria muito simples, tem que fazer uma adição, uma cadeira a mais, tem ali o Denário Maracuí, já tem o Vini né, para mexer a cadeira, não, essa aí a galera não vai entender cara, essa aí a galera não vai entender, esquece, esquece, essa aí ninguém vai entender não, revela a idade aí do Tichinha 2, só ele entendeu, ninguém mais aqui dessa transmissão, brincadeira, vambora, Matheuzinho está cravado por aqui, enquanto já tem muita chamada de atenção, o Tupi Caos tentou fazer algum barulho lá, mas não apareceu ninguém, o TBK já fez o spot lá, tem uma Jete avançadaça no meio, então com muita informação, já entendendo qual que é a estratégia, dá para ver, está muito telegrafada, essa estratégia do Tupi Caos, vamos lá, o TBK, a gente tem dois jogadores em posição para se defender, um deles correndo no meio do aberto, é pego, oh, e sai do Xenon, chega rushando de Operator, derrubando dois, ele tinha ultimate, mas foi cancelado pelo ultimate do Gryos, então não pôde trabalhar com a tormenta de aço, e mesmo assim, com uma Operator, o cara consegue abrir alas dessa forma, Xenon, que absurdo o round dele, cara, o problema do Xenon fazer esse round, é que quebrou o argumento de toda a Jete, que está de Operator para fazer o entre, tem jeito, agora amigão, faça o Xenon, não tem jeito, ele dá show, teve ultimate do Gryos, óbvio, cancelou, por isso que ele teve que puxar o Operator, mas aí, teve, acho que dois, o spot do Vini, teve bastante coisa, mas, eu acho que faltou talvez ali, óbvio, uma troca de ideia melhor, do Denário e o Mateuzinho, porque o Mateuzinho estava correndo, o Denário estava muito fechado no fundo do Spike Site, ele não deu o cover necessário, para o Mateuzinho sair, quando o Mateuzinho é eliminado, vem o Denário fazer uma troca mais tardia, que acaba não dando certo, obviamente, muito graças ao Xenon, que jogadaça dele agora, acho que a gente nunca tinha visto, sendo bem sincero aqui no Challengers, um entre desse jeito de Operator, o cara, não era para ser, ele estava de tormento de aço, então, é isso que eu estou falando, tipo, não foi programado entrar assim de Operator, mas, ele foi cancelado, ele se virou na hora, quando deu, cara, agora, espaltou o tradezinho do Denário, né, para abrir a mira, ele se escondeu do ultimate do próprio Sova, ele se escondeu bem, ele usou bem a caixa, para pegar primeiro a Killjoy, e depois o Denário, foi bem inteligente, cara, ele teve a chance ali, de enfrentar um Riottis lutado ainda, né, acabou morrendo para ele, mas deixou o Riottis em uma posição ruim, e o Chase, agora que guarda do Operator, pode fazer aqui a devolução, acaba tendo que gastar um ultimate dele também, aqui para se reposicionar, porque tiraram a visão dele de início, mas acertou bons disparos, aquela smoke, acho que foi o Riottis, que estava lhe acompanhando, acertou uns tiros de Stinger, machucando tanto o Xenon, quanto o Brinks, temos o Xenon aqui, marcando o meião, rapidamente, a passagem pode ser aqui, nessa direção a beira, novamente, só que ele fez com um split, algo que eles não tentaram, nos últimos rounds, mas tentaram no iniciozinho, na metade. Dorne Coruja utilizado, passagem em direção a beira, bem devagarinho, tentando entender, onde estão os jogadores, o Denário, vai com seu choque de abertura, mas continua com essa torne, vai ter ultimate ali também, então, ultimate do Mendes, para expulsar os jogadores do Spikesite, muita preocupação nessa passagem, tem ainda o Alarmo Boa de Olho no meião, vai quebrar ele o Xenon, vai se entregar aqui completamente, e agora vem cercando os jogadores do Spikesite, que tem ainda um Denário para fazer o spot, mas estão aqui. Eita, eu falo que o spot não ia dar resultado nenhum, mas o Mendes ficou mal posicionado, e agora vem chegando o TDK, mas o Brinks está vivo, já levou o primeiro jogador dele no round, vai soltar o fragmento que ganha ali algum tempo, quer fazer passagem no mercado, acertou os dois, mas não teve ali o spray desejado, e agora vem a chegada do Tropical, da TBK, para fazer esse redomínio agora, com vantagem, coloca a torretinha por ali, aqui o Joy, vai ser quebrado pelo Cortezinho, mas ele perde muito HP no processo, gasta para nós sem efetividade, e aí vai tentando marcar os tiros vazios para ele, tem que dar um reload, enquanto isso, o Lukezera faz aquele TPzinho, a massa ali no posicionamento, o Cortezinho não entendeu nada, foi agora desarmada, o Spike é ponto da TBK. É, ponto da TBK, numa boa entrada do time da Tropical, mas aí vai a questão de habilidade, o spot do Denaro, que passou o primeiro tique no Mendes, acabou sendo eliminado, e para mim, a play do round, onde o Brinks, ele pega os dois jogadores no meio, se ele pelo menos elimina um, gera outro round, ele teve um pouquinho de chance, o Denaro pegou essa kill, muito forte, e depois, o Lukezera deu o TP, no momento que o Matheusinho passa, e aí cara, aí você não tem nem o que fazer, não é onde você vai olhar, de onde o homem deu o TP, 8x4, eu acho que, para a TBK, obviamente, não foi nada bom, mas pelo menos, nos últimos quatro rounds, o Deus conseguiu fazer dois pontinhos, para salvar essa primeira metade, e agora sim, veremos a Tropicals, jogando do lado defensor, está ainda, o HUD ainda está invertido, a TBK vai atacar, é a Tropicals, que está de fato defendendo. E de novo, vou destacar o Brinks, 20x4x6, o que mais matou, o que menos morreu, o que mais deu assistência, o cara está fazendo tudo, a bangzinha ali, da última jogada, foi boa, não cegou o Denaro em si, cegou só o que estava do lado, mesmo assim, se dá certo, seria mais uma play absurda dele. E agora chega a dar pra gente do Chase, vai encontrando esse Santorreto, ignora ela, atropela, encontra o Mendes, preocupado com o spot, estava sozinho, ninguém para ajudar ele por ali, e ele acaba sendo pegado de qualquer jeito. Tá 10x0 para o spot contra o Mendes, não é? Já foi o round passado, esse eu acho que não é nem o segundo, teve uma ou outra, que ele estava olhando para cima também. Ah, e tem outra coisa, o round ainda não desenrolou, mas eu sou totalmente contra você ter um cara solo no Spikesite, e se esse cara velho sabe muito bem que eu reclamo nessas situações, não dá, né? Porque esse é atropelado, e aí acabou, tem o que fazer. E o Mateuzinho já pegou a informação, viu? Muita gente vindo nas costas, já avisou para o seu time isso, mas acabou ficando no meio do caminho, acabou sendo eliminado, o Chase traz de volta, ele buscando o Vini rapidamente, o Denaro se posiciona bem, agora com o spot dele, também para atrapalhar a passagem, não deixando a entrada acontecer, revelando o jogo na garagem, ele também, já tem o domínio da base de defesa, agora aqui da Tropicals, e aí a TBK tem uma missão muito ingrata, de fazer a passagem por aqui, não tem recurso suficiente, vai tomando o bala no fogo cruzado, e último vivo, dá um TP fake, ali o Cortesia, ainda sobrevive, e garante seu abate, mas é trocado rapidamente, ponto então, para a TBK. Vamos lá, dois pontos também nessa rodada, primeiro, como a gente comentou, o Mendes sozinho ali, se ele vai ficar sozinho, cara, vai para o fundo do Spike Site, fica lá no fundo, deixa os caras chegarem, tenta aproveitar um pouco de recurso da sua equipe, não rolou. Segundo ponto, a diferença de decisões, que a gente viu no primeiro piso, ou da primeira metade, com esse aqui, a gente falou sobre isso, na hora que entra no Spike Site, o time da TBK, quando vem, que tem vários jogadores nas costas, o Chase domina a base, pega uma kill na base, aí a TBK, tem espaço de mapa, para poder tancar esse retake, meio que coordenado, da Tropicals, indo pelas costas da garagem, então, bom pão da TBK, o jogo já está ficando um pouco mais equilibrado aqui, bidão, se eles venceram esse aqui, o 8-6, aí, toda aquela vantagem, que a Tropicals acabou construindo, vai caindo, round após round. rapidamente, pode já equilibrar, essa parte do remédio da TBK, vem ali, uma daga do KO, bem cedo da TBK, na primeira informação do Spike Site, descobriu onde estava o homem, um homem que fica ali, sem saber onde se esconder, muito bem, tem um fragmento atrapalhando, acabou o fragmento, vieram uns disparos, ali do Riots, que garantem esse abate, enquanto o Chase, está esperando, alguém se aproximando, ali pela porta, o Brinks estava louco, fazendo esse avanço, mas acabou valorizando um pouquinho, mas a porta é fechada, e aí a situação fica extremamente favorável, a TBK colocar o Spike no chão, e aí só correr para a braça, e só deixar a Spike explodir, e garantir mais um cantinho no jogo, vem o Spot, para garantir que não venha ninguém, se aproximando ali, por cima do céu, e o Tropicals, acho que pode só simplesmente, se entregar para a Spike, realmente deixar o tempo passar, tenta fazer aqui uma armadilha, se tiver algum costinha safado, vai tomar. Cara, e aí eu queria falar do ponto, que o Tisha trouxe ontem, numa partida sobre pontos de ultimate, nos rounds econômicos, cara, o Giotis está com dois, troca pela Spectre, e vai para cima, tenta pegar, porque aí mesmo que ele seja eliminado, olha lá, aí vai mais um, tenta pegar mais um, óbvio que no próximo round, ele vai ter, pegar esse ponto de orb, ele tem, e seria o bônus da Tropicals, é isso, vai para cima. Ele vai de Bulldog mesmo, nada de pegar a Spectre não, gastou caro na Bulldog, apagou aqui nesse armamento, vai chegando, derruba ali o Brinks, mas aí, vai ser eliminado, mas pega realmente seu ultimate, e rapidamente o Giotis. Sim, ele estava numa situação, onde os jogadores, acho que a TBK já imaginava, que a ideia da Tropicals, era todo mundo explodir com a Spike, então, mesmo que ele perdesse a Bulldog, ninguém da Tropicals, ia conseguir recuperar, então faz total sentido, agora sim, o Giotis, tem um anular CMD, e pode ser o grande trunfo, do bônus da equipe da Tropicals, cara, dependendo do armado, se eu fosse ainda a TBK, é que eles não vão, eles não vão, perderam um jogador, só o Giotis, eles não vão ceder, não vão trocar de ar, mas daria, cara, para fazer um esforcinho melhor ali, eles tem duas Bulldogs, uma Phantom, é um bom armado, principalmente com o ultimate do Giotis. E veremos, então, se vai ter esse ultimate, já de início, logo, para a equipe da TBK, garantir esse pontinho, vai deixar para depois, vem agora um drone, Corujo Dovini, para pegar a informação, vai encontrar ali, o Mateuzinho, mais o Chase, que se escondeu, bem do drone, abre, garante esse abate, e aí, já cria ali um ponto de entrada para a TBK, vem o ultimate do Giotis, vai de trás, e vem pressão em direção do Spide Site, vai dar o dash, o Chase, vence mais um duelo, tinham dois jogadores para enfrentar ele, e ele busca eliminação, enquanto vem, e aí, azedouro, tem sua posição revelada, vai ficar completamente vendido, sem saber onde se posiciona, está uma situação realmente impossível ali para ele, e aí, resta o Brinks, é um exército de homens só, ali está fazendo um trabalho fantástico, ele já bate, mas, pelo jeito, vai preservar o seu KDA, e vai sobreviver mais uma rodada por aqui, está marcando na distância, o ordenário vai querer abrir ele para cima dele, nossa, ele está mirudo, hein, Bida? A gente olhou os olhos assassinos do Brinks ali, para garantir esse abate, muito mirudo, não vamos trocar com ele, está de boa, quer guardar, o Brinks? Fica à vontade. Acho que já teve round suficiente, para a TBK entender que trocar com o Brinks, está um pouco difícil, mas, quero comentar, falamos o teammate do Riots, e aí, teve a play da Tropicals na garagem, e, pô, Bidão, eu vou ser bem sincero, cara, nessas situações, eu acho que o Xenon foi muito inocente, achar que não ia ter, talvez, um jogador marcando ali, com o tag da Killjoy, era início de round, tem um QO com o ult, pode ser, assim, existe uma chance muito grande, da B ser o ponto que o time da TBK iria, se a Tropicals cede uma kill ali, fica mais fácil a entrada, e foi exatamente o que aconteceu, né, o Chase já estava ligeiro, e ó, mencionar aqui também, o bom uso de recursos da TBK, cara, o Denaro deixou para dronar do corredor, para pegar esse cara no Spike Site, né, já sabendo, que o ultimate do Riots, provavelmente, os jogadores ou guivariam a região do mapa, ou ficariam no ângulo mais recuado, principalmente depois do Chase ter pego aquele abate, então, todo o recurso, toda a vantagem que a Tropicals construiu, caiu por terra. Agora vem a TBK tentando fazer pressão, e conseguindo surpreender ali o Brinks, mais um first blood, e olha o Chase, duplamente ele aqui, para fazer o estrago, e era a única arma, guardou o armamento Brinks para esse round, para tentar fazer uma diferença, e já foi rapidamente no lado, pelo Chase, mas deixaram para trás, não quiseram terminar o round para cá, isso é uma coisa que a gente falou bastante, no Lockheed, que os times às vezes pensavam demais, e acabavam cometendo erros, acabaram tentando trocar de lado do mapa, e tudo mais, mesmo tendo buscado dois abates, no primeiro Spike Site. Eu acho que eles imaginavam, talvez, que a Tropicals faria toda a rotação, olha, vamos ver se eles vão gastar uns recursos, para dominar, olha se eles vão no contato, porque o Vini tem a chance, de acertar umas pedradas, está ali, dentro da garagem, aguardando a sua oportunidade, o Denaro está em posição, para dronar, mas ele não está com o drone nas mãos, estou vendo a raça, mas o Chase sozinho, mais um abate para ele, e aí facilita tudo, já tem a informação dos dois adversários, o Mateuzinho também, então, já entende o que está rolando, e vai ter o Chase, buscando um ace para ele, cinco abates, sensacional Chase. Forte demais, o garoto Chase, e se de um lado, nós falamos do pause, da TBK, Tropicals agora, tem que pausar, porque, uma grande vantagem, desde o início do jogo, agora está tudo igual, e o Chase está muito afim de jogo, é muito forte, buscando esses first blood, deve ter aumentado ali, a pontuação dele, naquela tabela dos duelistas, que a gente colocou no pré-show, então, acho que é importante, é isso cara, Tropicals tem que pedir essa pausa, porque, já começa a entrar na mente, a gente construiu uma grande vantagem, já acabou, já foi tudo para a água abaixo, então assim, está na hora do time da Tropicals, dar aquele step up, igual a TBK fez, quando começou a voltar para o jogo. É isso, estava um 8x3, se você pensar, então são cinco rounds na sequência, para o lado do time da TBK, e diferente da Tropicals, a TBK no ataque, usa pouco meio, e muito bem as pontas, essas entradas rápidas do Chase para B, por cima do telhado, pegando do Mendes duas vezes, ali, agora as entradas para A também, então, o time da TBK trabalha muito bem, a gente sempre elogiou a TBK, por ser um time, taticamente, muito redondinho, para usar o livro de regras do Valorant, certinho, fazendo o que tem que ser feito, e a Tropicals, não está conseguindo sair disso, vamos lá, o que eu gostaria de ver, Xenon de Operator, Xenon tem já Operator, nós vimos ele contra o DK nesse mapa, saindo bem, dando first pick, não sei se ele vai ter dinheiro, para puxar Operator, tem dinheiro para puxar Operator, e agora sim, começar a buscar esse jogo. Acho que você mudou, você trocou o livro, o livro de regras é o manual da FPS, diferente. o livro de regras não pode tal bug, não pode tal coisa, acho que é o manual. se eles chegariam com esse livro aí. Pode ser não, pode ter os dois livros, os dois, é o manual, pode ter os dois livros, para saber qual bug não pode fazer. você está correto, a gente que se equivocou aqui, peça perdão. me zoar, mas os caras estão com o livro ali, não é o baixo do atleta. Veio a movimentação dos jogadores em direção, o ponto da área, a TBK pega ali um bom spot, para revelar diversas vezes a posição do Xenon, que agora já se reposiciona um pouquinho, gasta um pouco de recurso, para escapar o mais rápido possível, e o Mendes perdeu essa torreta muito cedo também, agora de jogo, acho que foram, botou na boca da garagem, os jogadores da TBK foram lá, quebraram ela, para não dar tanta informação, não deixar tanto espaço de mapa, de isso, volta a pausa tática, e a TBK começa só a ameação de início. Cara, minha opinião, eu acho que a Tropicals, que voou muito espaço de mapa aqui, eles não tem domínio da garagem, eles não tem domínio da região do meio, apesar de ter um alarmo bom ali, então assim, é uma entrada muito forte da TBK, e não tem ultimate de retake a Tropicals, isso pode ser complicado para eles, até porque o Xenon, está de Operator, e dar retake com Operator, é complicado. Depende bastante, ele do Xenon aparecer, gastar o primeiro abate, ele vai aparecer, e vai fazer exatamente isso, consegue esse levar do Chase rapidamente, Cortesia, mas ele está em boa posição, para punir os adversários, na movimentação e entrada, vem ali a chegada, o manto subiu, atrapalha bastante, vai fazer a abertura, levou o primeiro adversário, ninguém consegue pressionar, buscar o segundo ali, agora assim, Cortesia, leva mais um Xenon, e ele, defendem essa, completamente, e o Denaro, com 17 de vida, nem quer saber dessa rodada. Cara, boa entrada, da equipe da TBK, no sentido de usar recurso, o problema é que assim, faltou um recurso, acho que até tinha, na região do céu, mas o Xenon, ele deu o primeiro pique, mais agressivo, em cima do fragmento do KO, se eu não me engano, conseguiu dashar, e aí, a estrela do round, na minha opinião, que se chama Cortesia, ele faz a smoke, entre o gerador, e a caixa do plant, do bomb ali, e só fica estrefando, espera o time dele chegar, o time da TBK, demora muito, para fazer esse clean, esse clean de baixo do bomb, não sei se, óbvio, ficaram muito ressosos, com a smoke, mas, acho que faltou alguém, com mais vontade, galera, vamos cleanar aquela região, demoraram demais, o que possibilitou, a Tropicals chegar, somar, e garantir esse round. Mas, o que parece muito, aquela da Raven, que você fica, no ponto C, entre o elevador, e o Spikesite, realmente, onde fica ali, a situação, e deu muita tranquilidade, para ele, o Cortesia realmente, jogou muito, enquanto agora o Xenon, vai ser um marcado, pelo Drone Coruja, tenta fazer a destruição, dele o quanto antes, mas acabam tendo sucesso, para tirar essa informação, adversária, e a TBK, volta para trabalhar, rapidamente, em direção a um lado, pelo jeito, vai querer vir para A, onde, por enquanto, Tropicals, abriu mão, eles não vão tentando, trabalhar por ali, por dentro, vem agora os recursos, de novo, é a mesma estratégia, fragmento, vem ali, o manto sombrio, vem o spot, só que dessa vez, não havia ninguém, em posição, para fazer as punições, o Chase passou livremente, agora, mas o Vini, acertou o choque, que derruba o Mateuzinho, né, o Mateuzinho, que faz um bom campeonato, mas não vai fazer uma boa série, aqui não, o Riottis, derruba agora o Cortesia, Chase pode ali, aparecer e fazer seus abates, o Riottis, está com dificuldade, para quebrar ali, ali esse spot, enquanto o Riottis vai tentando proteger seus companheiros, Vini, já se livra do primeiro, vai caindo a casa, descendo a lista, só restam dois jogadores de pé, por parte da TBK, e o Vini quer partir para cima, surpreende no avanço, o Chase traz de volta, o Chase traz de volta, mas agora, estava completamente preso, e a Tropicals, garante esse redomínio, volta a pontuar, dois na sequência, Tropicals agora, foi assim, uma boa entrada a TBK, eles até tiveram uma boa ideia, que é, cara, não vamos fechar a porta, vamos tentar comer naquela região, mesmo que não tenha alguns ultimates, a Tropicals, só que aí que acontece, o Vini pega uma kill no choque, com o dar do choque de sova, e o time da Tropicals inteiro, soma pelo céu, ninguém vai pelo jardim, já que o Cortesinha tinha sido eliminado, eles perderam o controle daquela região, então, foi uma boa adição a Tropicals, em vez de tentar dominar o jardim, soma todo mundo o céu, porque, se tem jogador da TBK no jardim, provavelmente tem menos jogadores, dentro do Spike Site, então você faz aquela, conta básica, vamos somar onde tem menos, e fizeram isso, de maneira muito boa, 10 a 8 agora, Tropicals retoma o caminho dessa Ascent. Volta bem, depois é pausa a tática, encaixando ali, algumas rodadas em sequência, e aí tem ainda, a chance de se defender desse avanço, que vai sem direção contra o GAR, vem ali ultimamente do Sovo, lá de longe, vai para ajudar os companheiros, acertou a Jett uma vez, que consegue escapar do segundo golpe ali, a Jett, mas não sobrevive, ao Cortesinha, que garante a eliminação, Riots, já suma rapidamente, pega o jogador, se teleportando, enquanto o Brinks também, faz a mesma coisa, as tropas rapidamente sendo efetuadas, 3x3 agora, Xenon quer fazer o abate, não sabia em quem mirar, ele consegue uma eliminação ainda assim, está de pé, ainda por cima, meu amigo, que tranquilidade, que calma, que balas que ele encaixa. o Brinks está naquele momento do jogo, onde qualquer bala que ele tenta acertar, ele pega a HS no cara, agora ele trocou tiro com o jogador no bombe, que ele só viu meio que, nem viu o jogador direito, ele começou a atirar para trás, deu o headshot, e o Cortesinha tentou correr, e depois, Xenon, mais uma vez ele com essa Operator agora, ó, dá aquela balinha andando para trás, Xenon pega o Matheusinho num bom pique, e depois ele vai dar esse headshot no Denaro, cara, que jogo o Xenon está fazendo com essa Operator, e para mim já é motivo de um segundo pausa da TBK, já rolou? rolou ali. Então, pausa da TBK, Ticha, porque assim, a defesa do time da Tropicals, desde que você pediu no pausa, para o Xenon puxar esse Operator, eles não perderam mais. Ele escutou, com certeza, eles escutam a gente, você acha que não? Claro, mas funcionou, ele está dando um first pick, ele está aparecendo muito bem, ele está tendo uma segurança, você viu que o Matheusinho, às vezes não consegue jogar, sempre cai na mira, vai tentar fazer um luck, tem gente marcando, porque o Xenon já está de âncora na outra ponta, então, a Tropicals ficou bem mais espalhada pelo mapa, e mesmo a Tropicals, como você tinha comentado, às vezes, guivando situação de informação de garagem, guivando situação de long, eles estão jogando para trás, e estão conseguindo deixar a TBK entrar e ganhar, depois da entrada da TBK, por ter a vantagem numérica, como você até brincou, somando na região que tem menos jogadores, e isso está dando muito certo. Vini entrou muito bem, também agora na parte defensiva do mapa, os spots estão muito bons, o recurso dos ultimates, estão bons os choques, então, é outra Tropicals, e vem para tudo ou nada, a TBK, olha o Xenon. Olha o Xenon, a maneira agressiva que ele vai chegar até este meio, ativou o dash ali, mas não vai ter nenhum adversário para enfrentar, inclusive, a torreta estava lá em cima, tem um alarme robô, na entrada do quadrado também, aqui nesse tijolo, então, está com muita necessidade de defender esse avanço meio, aí, aqui da TBK, com os recursos aqui, o Joy, e acaba que não vai permitir com que o Xenon consiga fazer seus avanços, o shot está belado para quebrar um possível alarme robô, mas, para azar, ali desse server, não tem nenhum alarme robô em posição. Comentar um pouquinho, Bida, do que o Tisha trouxe da primeira metade da Tropicals, que domina bastante o meio do mapa, a TBK não pisou na boca do mercado ainda. Não, não. E até por isso que eu acho que a Tropicals não está colocando o Xenon para o meio do mapa, nesse round eles fizeram isso, porque veio uma pausa tática da TBK, então eles poderiam entender que seria alguma coisa para o meio, mas não rolou, e vem o teammate do Brinks, travando todo mundo. O Xenon ganhou a garagem, então, e tem a torreta do Mendes, dando condição para ele ficar ali, por conta da região do mercado, e a TBK vai fazer essa volta, tem que gastar esse recurso, porque, acho que vai ter torreta já, né, o Mateuzinho tem a torreta, foi quebrado nesse round, então ele pode botar a torretinha ali, para pegar essa info. Não assim, vai ter drone para essa garagem, se não tiver o Xenon vai pegar uma kill. Já pegou, já pegou o primeiro kill, vai buscar mais um, encontrou ali o adversário, agora fica suprimido, vem passando de lado, o Mateuzinho eliminado, vai fazendo tudo aqui o Xenon mais uma vez, aparece a mira dele, não, ele tirou a mira, o Cortezinha estava lá, esperando, e o Xenon, mesmo cego, encontra o timing, e a Tropicals, que também faz essa sequência de rounds agora, vai ter a chance de fechar o mapa. Para esse tipo de jogado acontecer, quem estava sozinho, que era o Mateuzinho, ele já tinha que ter dominado a garagem, ele tinha que ter aberto, para ver se tinha torreta na boca, ele tinha que ter colocado o alarme robô dele, avançado na garagem, ou a torreta dele, avançado na garagem, quando voltou, ou tinha que ter um drone, alguma coisa. Não dá para você entrar na garagem, faltando 25 segundos de round, sem checar um ângulo, se vai ter alguém avançado, se não vai ter alguém avançado, e ainda tinha o Xenon de Operator, que pega o primeiro, voa, faz o escarcel todo ali, e consegue os seus abates. E o ultimate do Brinks, aqui expulsou os caras da ar, acabou forçando isso tudo a acontecer, agora rapidamente aqui pelo meião, tem um lookzera muito malandro, mas o Xenon amassou três, nessa rodada, o Vini já leva mais um no choque, que que apronta o Xenon, que mapa para ele, a gente falava só de Brinks, na primeira metade, na segunda, teve que brilhar ali o Xenon, desculpa aí, a brincadeira aí, com a claridade do Xenon, enquanto vem a chegada agora dos jogadores, o Chase fica sem visão, no horário da semana de sombrio, e com o minuto de round, ele pode até se reposicionar, pode trabalhar para A, mas ainda assim, tem uma missão muito ingrata. Olha o Donça de Operator aí, a Donça, não pode errar esse tiro, esse é um pick, que a Operator tem que pegar, mas ele está bem seguro na A, então o time da Tropicals ainda pode, e aí ele toma uma decisão muito boa, marca só o jardim, marca só a passagem de jardim, tem torreta, tem Nani Chame, muita coisa ali naquela região, e a TBK vai ser obrigada a entrar no Spike Site da B. Olha o Chase chegando, e tomando rapidamente, a Tropicals encerra seu primeiro mapa, 1x0. Temos então 1x0 aqui, por parte da Tropicals, consegue fazer o dever de casa, fecha o seu primeiro mapa, em algum momento eu achei que a TBK iria, deu indícios, deu passos ali, estava crescendo em jogo, mas não, Tropicals consegue literalmente causar, na mente aqui, da TBK, e fecha esse 1x0. É, e a Tropicals teve dois caras, muito fortes, um em cada metade, de um, primeira metade, o Brinks foi um paredão, que a TBK não conseguiu entender, como sair, como defender, e na segunda metade, o Xenon de Operator, foi outro paredão, que moleque bom, que moleque absurdo, de rápido, de noção, com essa Operator, e ele garantiu, o que precisava, para Tropicals fechar, um 3x8, que poderia ter sido um 3x5, um 3x4, que não me surpreenderia. Cara, aquele round ali, do Operator, vou falar um negócio, eu fico feliz em ver, mas eu fico triste, porque a galera vai reproduzir, na minha ranqueada, e eu vou ficar louca, porque eles não são Xenon. Você está dando teste de Operator. Ele vai falar, mas eu vi o Xenon, lá no Challenge 10. Ele vai falar, você é o Xenon? Aí ele vai falar, mas eu sou do Elista. Vamos acompanhar agora, os melhores momentos, dessa partida então, cara, destaques individuais, aqui por parte da Tropicals, acho que em muitos momentos, que a gente vê essa Tropicals, muito avassaladora, crescendo muito em jogo, a gente tem muitos, alguns jogadores também, chamando essa responsabilidade, levantando muito do time, e dessa vez, dois, em determinados momentos, conseguem fazer, um jogo muito forte, individualmente, e conseguem somar muito, mas acho que faz um papel importante, principalmente, para o segundo mapa também. Eu quero destacar também, os pauses da Tropicals, acho que vieram em bons momentos, e foram bem, o pause, no caso, do 8x8 ali, muito bem aproveitado, uma boa leitura também, do Panic, toda a comissão técnica, do time da Tropicals, acho que é muito válido, só que o jogo, a primeira metade, teve um lado, mostrou um pouco, da força da Tropicals, do porquê esse mapa de escolha, da Tropicals, da tranquilidade que eles gostam, ainda tinha o Brink, jogando muito bem, quando vira para a segunda metade, a TBK, começa a fazer coisas na defesa, que eu acho bacana, desculpa, no ataque, eu acho bacana, forçar muita ponta, jogar mais rápido, e a Tropicals estava, meio que tendo dificuldade, até o 8x8, quando veio o Operator, e aí, acho que no pause, na conversa, foi galera, eles não estão fazendo nada, no meio do mapa, absolutamente nada, no meio do mapa, vamos começar, a dar duelo, nessas pontas do mapa, bota o Xenon de Operator, e aí depois disso, começaram a duelar, as pontas do mapa, começaram a entender, que a TBK, não podia ficar com essa informação, tão livre, não podia deixar a TBK, jogar tão rápido, e aí, a Tropicals, atropelou. Acho justo cara, foi um jogo bem jogado aqui né, muitas emoções, podemos assim dizer, cara, tem que dar tudo ou nada, é momento de definição, uma dessas equipes, vai para casa, no dia de hoje, então precisa performar, da melhor forma possível, e a gente vai dar, uma olhadinha, nos números da partida também, para acompanhar, como que ficou, a divisão, entre ambas as equipes, cara, eu já não aguento mais, ver duelista aqui cara, é todo jogo, que eu faço, é um duelista, que está ali, destacando, os cara está muito bravo, o Brinks, como o próprio, Spaka já falou né, também, no começo do jogo ali, 26 barra 9, que absurdo, comprou o jogo, fechou para ele ali, o jogo, morreu muito pouco, matou muito, deu muita assistência, fez uma partida, muito boa, o Brinks, 343, de construção médio de combate, vale de sacar o Xenon, pela segunda metade, e o Vini, também na segunda metade, o Vini cresceu bastante, não só aquele 4K, que ele deu, mas ele estava muito bem, em recurso, estava muito bem, na questão de chegar somando, de entender a noção do mapa, e tal, e aí tem mais números, First Kills, 12 para a TBK, 9 para o Tropical, então a TBK ainda pegou, bastante First Kills, e mesmo assim, não conseguia ganhar uns rounds, porque tinha um Brinks, matando tudo né, e curiosamente, ele não pegou nenhuma, não é, mas é isso, a TBK pegava a First Kills, mas ele ia lá e falava, você tocou uma kill, eu pego quatro, exato, um pegava um, ele falava, eu levo o resto do time cara, literalmente jogou muito bem, o Brinks, não só ele, mas acho que o time da Tropicals inteiro, então, como é que é? Ô produção, muito obrigado, agora a gente vai dar uma olhadinha no Hit Map, Hit Map, que ele falou aqui, produção cantou no meu ouvido, que eu fiquei até, não entendi, esse é o Brinks Map né, que se fosse o Hit, esse é o do BR. eu pensei que ele iria falar uma dessa mesmo, tá ligado, pô, vamos meter um Brinks Map aí, mas brincou bem hein, um pouco da função, do lado das habilidades, de onde ele pegou os abates né, você vê que tem pouco abate na região da garagem e do corredor, que geralmente são lugares onde o KO faz uma popzinha, quer jogar, mas ele tava fazendo isso muito suporte, então ele fazia pra alguém dar a cara, tem muito abate dentro dos Pikesites, nas regiões de retake, que é as regiões que ele tinha que chegar somando pra ajudar o time, e aí ele ganhava os abates ali na região da B, na região da A também, então, estava muito bem postado pelos dois ângulos do mapa, aí o Brinks, que garantiu o MVP desse mapa. Cara, jogou muito, mas aqui ó, ô Grua, vem comigo, cola juntinho aqui, que agora eu vou dar um recado pra galera de casa, intervalo, aquela coisa rapidinha, sabe? Então assim, corre lá, bebe a tua água, não sai daí, que já já a gente tem Pearl pra vocês, eu amo ele. E aí